O sucesso de qualquer raça, de qualquer cão, começa na alimentação. A cobertura do Drax, o maior pente monster do mundo. Nossa, que cachorro é esse? Nossa, que enorme, mano. Olha a cabeçona dele, mano. Olha isso. Olha o outro garotinho. Olha o meu amigo Johnny, que tá batendo presença, que tá filmando a gente aí. Foi descoberto aqui, sem querer. Verdeiro. Aqui no sábado de Rondônia Grande, o cara que veio do Rio de Janeiro, 15 de passada. Eu tava aqui no perfeito, navegando, e na época o perfeito não tem nem calor. A menos, imagina o país atrás, gente, devido por outro. Olha essa criança. É bonitão. É bonitão. Pô, tem um monte de pitbull aqui, hein? Acho que ele tá lá fora, né? O maior tá lá fora. Conheceu um pouquinho a nossa cultura, conheceu um pouquinho também o nosso mundo, né? Porque eu tenho que imaginar que aqui em Rondônia vai ter um cachorro do tamanho do Drax. Gente, quem já acompanhou ele, já tá pra aí, já viu o tamanho do Drax, é coisa de detalhe. O Drax machucou a pata, perdeu 4kg. Imagina, 4kg a mais. Porque ele tava pesando agora, porque ele tá com 81 ou umas coisas na balança, né? Daqui a pouco eles vão desfilar ali, ó, naquele... Isso. Pegar o Drax aí, ó. Chamar o Drax. Ele me apresenta o Drax pra quem tá em casa, sem um amigo. Gente, chega pra cá. Chega pra estragar o pessoal pra conhecer com o Drax, ó. Pode entrar. Eu me salto no tamanho. Eu tô ouvindo, eu tô pela segunda vez aqui, gente. Chega pra cá pra conhecer o Drax. O senhor vai ver, então. Não tenha medo, não. Porque a gente fica ali com medo. Se eu pegar, tem que pegar todo mundo. Então não vai dar tempo, ó. Ele é tão tranquilo, meu amigo. Então fica sentado. E peça as pessoas que não ficam na frente da passarela pra não acabar o Drax. Tudo gentil, gente. Eu posso procurar aí um pouquinho que nós filmaram, ó. O Drax, ele tá apenas com 11, 12 meses. Nessa casa, ele cresce entre 12 e 13 anos. É um jovem garotinho. O Drax tá com 81,4165 centímetros de sermelha. E aí, no exônio, eu soube o Drax. É um jovem de crânio. Olha o próximo passo aqui, mano. O próximo passo, é um jovem garotinho do Drax. Especial aqui de Porto Velho, né, meu negócio? Aqui é o nome de a... Estou aqui no Oriada, o que eu acho mais ativo, o alto da minha área, e... Fiquei bem no meio. E isso foi... É uma vez que ele ficar com mais ricos, com mais ricos, sempre fazendo tratamento de... A vacina sempre meio-dia, se puxar. A vacina também, a vacina. O que eu vou deixar o cimo aí? Ele já quer subir no bolo, já quer jogar... Só o pítio no Brasil, hein? Não, o Brasil é de perto de cima. Mas o primeiro máximo é esse, a estreia micro. As variações do American Bunny é o micro, o pocket, o standard e o Pete & Jelly. O Pete & Monster vê um C&T Jelly lá dos Estados Unidos, tem Sony e um capitão de Pete Monster. Beleza. Agora eu vou chamar o Pete Monster, vai em cima pra ver. O dano do pãozinho, do pãozinho, né? Pãozinho pra dizer que é pãozinho, ó. É o varãozinho, tá pegando o Pit Buster? Olha aí, rapaz, olha aí, ó. Pode esperar, meu irmão. Traga aqui o varãozinho, aí, ó. Meu Deus. Cuidado, garotinho. É o varãozinho, é o Pit Buster, isso? Aí, ó, varãozinho, hein? Ei, essa passada tem um chão só deles, né? Porque você não para, né? Uh! Aí, gente, só pressa pra cá pra gente tirar a foto aí. Quem tá filmando aqui? Pra registrar, pra gente colocar no áudio e mais nas gravações de lembranças do primeiro encontro de trans e criadores no estado de Rondônia. Dão um apoio todo especial da Optimus e também da Império do Tete. Tudo que você precisa para o seu tronzinho, que foi a Império do Tete, que fica na Indy News. Rio de Janeiro, com a nova guerra, você encontra a Império do Tete, que também tem o seu tronco aqui. Uma hora de informações no 981-2222-77. Então, tá aí, senhoras e senhores, o varãozinho Pit Monster. Eu já chego, já o criador aí do... Do Luke. Acho que é um budogue francês. O Luke tá aí? Atenção. O criador aí do Luke. É um budogue francês. Tá por aí, já? Sim, budoguezinho francês. Atenção aí, o criador do Luke. Do Luke francês. Gente, eu também quero me avançar o outro. O Júnior já é um cachorro já puxado e com o Luke mais exótico. Então, se você reparar, são dois troncos completamente diferentes quando você olha em mesa aí de cabeça, porém, tá dentro da mesma raça. Então, isso é importante, né, Fala? Isso aí, observar isso, né? Muito, muito importante. Você acaba ficando com um leque de você gostar mais de um cão com um focinho um pouco maior, você vai comprar um filhote daquele ali. Se você gostar do cão com um focinho um pouco menor, por exemplo, com o Luke mais exótico, você compra um filho desse daqui e a raça te dá essa possibilidade. Olha aí, ó, o outro cachorro. Que é típico desse cachorro que se você olhar pra ele, você já sabe que ele... American Glory também. Ou seja, olha pra ele, você sabe que ele tem sido um Dax. Assim, eu venho com um conselho até o Dax e depois criou outra depoada do Dax. O cão era com mais cara de pitch e quando a chegada do Dax, ele tomou uma outra proporção. Ele pegou mais corpo, ele pegou maior volume de cabeça. E você repara quando você tem um cachorro aí, eu vou perguntar ele sobre o Dax. O Dax tem essa característica dele que é do corpo. Levemente, um pouco mais comprido, que é de uma linha de sangue lá nos Estados Unidos chamada Got Live. Então, é a linha de sangue chamada Got Live. Então, se você olhou, você já sabe que tem Dax ali mesmo. É, o estilo do cachorro é confundido. Como se fosse a cobertura do Dax, o maior tênis de Monster? Então, mano, assim, nos Monsters, eu entendo muito pouco de Monsters, tá? Mas que eu acompanho todos, também conheço muitos criadores de Monsters. Então, o sucesso de qualquer raça, de qualquer cão, começa na alimentação. Às vezes a pessoa quer ter uma ração mais barata com eles, filhote. Mas quando eles chegarem até os 7, 8 anos que eles entram na fase de 12, eles vão começar a sofrer com os nutrientes que eles não consumiram com o meu filhote. Então, assim, se você quer comprar o teu cachorrinho, quer que ele viva muitos anos, o primeiro conselho que eu já dou a todos vocês aqui é comprar ração super prêmio. Então, ração super prêmio, manter visita periódica ao médico veterinário, que ele vai acompanhar lá parte de verminha e folgação. Tudo isso que faz o sucesso do cachorro chegar a uma boa fase adulta, tá bom, mano? Valeu, parado.